Programa Chame o Síndico, tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico, um oferecimento, comercial uno, soluções em suprimentos, essencial, gestão condominial, há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unicíndicos, modelo de trabalho diferenciado, profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, eu sou a jornalista Letícia Ortolan e está começando mais uma edição do programa Chame o Síndico no canal 20 da Anete. Você também pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube no canal 20 Criciúma. O programa tem o oferecimento da Essencial Administradora Condominial, Unicíndicos e Digito Sul. Lembrando que você também pode interagir conosco pelo WhatsApp no número 999310539. E aqui do meu lado está a Jonatas Pereira, síndico profissional e proprietário da Unicíndicos. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo e aqueles que compõem a mesa de hoje. E a gente traz como nosso primeiro entrevistado da noite, Gustavo Pérez Cardoso Lemos, coordenador da área do Censo Demográfico 2022. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Jonatas. Agradecer pela tua presença. E vamos iniciar explicando um pouquinho para os nossos telespectadores sobre o que é o Censo Demográfico e qual é o principal objetivo dele. O Censo Demográfico é a maior pesquisa realizada em território nacional. O IBGE vai percorrer em torno de 71 milhões de residências agora em 2022. E a pesquisa do Censo ocorre a cada 10 anos. Teoricamente, agora já fazem 12 anos que não acontece essa pesquisa. Mas então a cada 10 anos, o IBGE vai em todos os domicílios, em todas as casas, apartamentos do Brasil, para contar quantos brasileiros nós somos e também quais são as características da nossa vida. E não só o Brasil realiza o Censo, mas todos os países do mundo devem realizar um Censo a cada 10 anos, segundo a ONG, os países organizam os seus Censo através dos seus Institutos de Estatística. Então, o principal objetivo é tirar um retrato de como está a vida da população e através da comparação do que aconteceu 10 anos atrás, se a melhorou, piorou, quais foram os avanços. E assim, municiar o poder público, principalmente, mas também universidades, empresas, estudiosos, de informações para poder planejar políticas públicas e negócios e estudos. E qual foi o motivo de não ter sido realizado em 2020? Falou que é a cada 10 anos, o último foi em 2010, né? É, aconteceu, né, que ia ser em 2020, mas por conta da pandemia, então, o IBGE optou por adiar naquele momento, né? Que era um momento de muita incerteza, né? Ano passado também, por problemas da pandemia e também outros problemas orçamentários, né? Mas nesse ano, agora, em 2021, então, ano passado, através de uma determinação judicial, inclusive, do STF, de outros poderes, né, nós temos que fazer o censo, porque muito tempo com o dado desatualizado, né? Vocês imaginam que tem prefeituras que, quando vão no Ministério da Saúde, por exemplo, solicitar um dinheiro para construir um posto de saúde, se pede qual é o dado do censo, qual é o dado oficial da prefeitura? Então, ela vai apresentar um dado de 10 anos atrás. Então, já não comporta mais, né? A estatística tem que ser atualizada. E vocês abrem vagas temporárias para que as pessoas possam trabalhar nessas pesquisas, né? Isso, justamente, né? O IBGE tem uma série de outras pesquisas que depois a gente pode conversar aqui, né? Mas, então, a cada 10 anos, para contarmos 71 milhões de domicílios, né? Ou aqui em Criciúma, por um acaso, são 71 mil domicílios aqui em Criciúma, né? E para contar 71 mil domicílios só na nossa cidade, nós contratamos um verdadeiro exército de pessoas, né? Então, agora nós estamos, inclusive, com vagas em aberto, né? Para fazer um processo seletivo. São 400 vagas somente para recenseador, que é o pesquisador de porta em porta. Em Criciúma, são 200 vagas, 200 pessoas que serão contratadas pelo IBGE, né? Para poder fazer essa pesquisa. Então, realmente, é muita gente em todo o Brasil que vai trabalhar no processo. Interessante. Na verdade, é toda essa questão do IBGE, ele impacta, claro, a gente trazendo isso para os condomínios, né? Eu acho que é o primeiro ano que se tem notícia dessa interação que o IBGE busca com os síndicos, né? Sim. Acho que o Gustavo vai poder falar mais sobre isso. Eu imagino que é a primeira... Eu sou síndico há 7, 8 anos já na região e é a primeira vez que a gente tem esse impacto, assim, Para os síndicos e os condomínios colaborarem com a consenso. Como é que tem sido isso, Gustavo? É uma... Em outras pesquisas, né? Nós encontramos uma certa dificuldade, o que é compreensível, porque o mundo é cada vez mais incerto, né? E problemas de segurança, então é normal que a pessoa tenha a restrição de quem chega na porta dela. Então, antigamente, o IBGE chegava e era muito fácil, né? Mas isso vai se dificultando, né? Então, o IBGE... Eu trabalhei no censo de 2010 também, né? E não existia essa interação tão próxima como o IBGE quer construir a partir de agora, né? Então, o IBGE criou um banco de dados, que é a BIOS, né? O banco de dados de informações para conseguir operar o censo e outras pesquisas. Então, ali nós colocamos desde... Por exemplo, nós vamos pesquisar no asilo. Aqui em Crescimã, nós vamos lá no asilo fazer entrevista com os moradores de lá. Então, nós temos o administrador do asilo cadastrado para que nós conversamos com ele, vamos explicar o processo, quem é o recenseador, quem é a pessoa, né? A mesma coisa no quartel, a mesma coisa em um seminário de padres, né? E a mesma coisa no condomínio, né? Nós temos, então, os condomínios de Crescimã, que, aliás, Crescimã é uma das cidades de Santa Catarina com maior proporção de pessoas vivendo em prédios, em edifícios, né? Ela ganha de Blumenau, por exemplo. Mais pessoas, na porcentagem, moram em prédios em Crescimã do que em Blumenau. É uma cidade muito verticalizada. Então, aqui em Crescimã, importantíssimo, nós temos o contato do síndico, ou pelo menos, se chegar lá na época do censo e não for o mesmo síndico, ele nos passa outro contato. Conversar com ele, olha, esse aqui é o censo, é para isso que serve, esse é o recenseador que vai aí, não é outro, é este. Se trocar, vai ser esse outro que nós vamos apresentar também, né? Para o síndico ter tempo de conversar com seus moradores, olha, aqui vai ter um censo, alguém vai vir aqui, né? É essa pessoa, nós podemos mandar uma foto da pessoa para o síndico, ele pode imprimir, botar no aviso, mandar pelo grupo de WhatsApp, hoje em dia acho que é mais grupo de WhatsApp que aviso, né? Então, é importantíssimo, né? Em outras pesquisas do IBGE, então, nós temos o contato com aquele síndico ali. Isso tudo é para quê? Gerar segurança e confiança. É, na verdade, o que a gente percebe, acho que faltou muito essa questão da informação chegar de forma correta aos síndicos, porque o pessoal realmente é muito desconfiado, né? A gente acha que ele levou tantos, digo, o pessoal, de modo geral, na pandemia, houve problemas de invasão em condomínio, o pessoal simulando ser administrativo da saúde, de postos de saúde, então, o pessoal realmente tem essa... É interessante, eu já tive contato até das próprias administradoras, né? Informando que o pessoal do IBGE vai procurar, então, eu acho que é um trabalho realmente em conjunto e isso engloba até mesmo as administradoras também, né? Que tem aí a posse aí de... da grande maioria dos condomínios e os contatos de síndicos também, né? Ou, de repente, a gente deixar até aqui no programa como o síndico pode, de repente, se reportar diretamente, né? Não esperar, de repente, o contato, mas se ele já quiser se adiantar... Como que consegue identificar, né? Exatamente. Trachar, uniforme... Sim, sim, o IBGE... É claro que nós estamos nesse início de conversa, né? Depois do censo, a conversa vai ser muito mais facilitada, mas até lá, o IBGE busca divulgar todas as suas ações, né? Nós começamos também conversando com os presidentes de associação de bairro, né? O Estimulam tem quantos bairros? Eu creio que quase 100 bairros, né? Então, nós conversamos com eles também, com as administradoras, né? E a ideia, então, é criar essa rede de contatos e divulgar. O censo vai acontecer, está acontecendo. E qual vai ser, por exemplo, o papel do síndico? Por exemplo, o síndico, ele vai fornecer algum dado ou ele vai apenas reportar aos condôminos que vai haver alguém telefonando ou que vai haver uma visita dentro do condomínio? Como é que vai ser esse processo? Porque, assim, o recenseador, ele não tem... Depois eu até vou falar mais do processo seletivo, né? Ele não tem um horário fixo para trabalhar, né? E ele tem que pegar a pessoa em casa e conversar com a pessoa e fazer uma entrevista. Então, principalmente nos prédios, né? Três horas da tarde não tem ninguém. Então, qual o melhor horário de encontrar o morador? Então, conversando com o síndico, e aí o síndico conversando com a Assembleia já vai ter tudo isso, né? Conversado. Ele pode, olha, se você vir aqui no sábado, vai ter mais chance de encontrar todos os moradores aqui. No caso, ele vai ser a porta de abertura, né? Isso, vai fazer essa ponte, né? Ele pode fazer essa ponte também, né? Ou, daí, claro, cabe como síndico, como a Assembleia, os condôminos vão decidir sobre isso, né? Só que todo mundo, por lei, é obrigado a prestar informação para o IBGE. Todos devem prestar essa informação, né? Mas, como fazer isso? Ah, vai ser mais fácil esse horário, vai ser mais fácil aquele outro horário? Ah, aquele... Ou então, assim, ah, esses apartamentos aqui são vagos, não tem ninguém morando. Pronto, o recenseador já sabe, ele já vai registrar que ele não tem entrevista, já facilitou o trabalho do recenseador. Ele pode, porque são 71 mil casos, ele tem que correr, né? É uma operação de guerra, são três meses de censo, somente. Então, em três meses, eu tenho que recensear 71 mil domicílios. Então, quanto de tempo? E o síndico vai conseguir ajudar eles, o recenseador ter tempo, com as informações e prover segurança. Interessante. E quais serão os meses que iniciam? Então, até o IBGE agora ele adiou um pouco o início do censo, era para ser primeiro de junho, mas agora, provavelmente, o IBGE ainda está acertando isso, porque é uma data nacional única, né? Então, provavelmente, vai ser para primeiro de agosto, né? Mas vai ser entre julho e agosto, o IBGE vai iniciar o censo. E por que que adiaram? Então, esse adiamento ocorreu porque, primeiro, a empresa que tinha sido contratada para fazer as provas, o processo seletivo, que agora até esqueci o nome da empresa anterior, ela rompeu o contrato com o IBGE, depois desses adiamentos, né? Então, o IBGE agora conversou com a Fundação Getúlio Vargas, que aceitou fazer o processo seletivo do IBGE, e a Fundação Getúlio Vargas, ó, a gente só consegue fazer o processo seletivo se for nesse cronograma. Então, para adequar o cronograma do processo seletivo com o censo, então, tem esse adiamento. E quais são os pré-requisitos para se inscrever nessas vagas temporárias? Quais são as funções que são disponibilizadas? Isso, então, agora são duas funções que o IBGE tem processo seletivo, né? As inscrições vão até o dia 21 de janeiro agora, então, daqui a duas semanas tem isso, né? Isso, 10 dias, né? 10 dias, né? Então, são as vagas são de supervisor, né? O agente censitário supervisor e recenseador. O recenseador é o pesquisador, é quem vai de casa em casa, né? E o supervisor vai cuidar do trabalho do recenseador, vai dar treinamento e vai realizar uma série de outras funções para garantir a qualidade do trabalho, né? Então, o supervisor, ele tem uma jornada de trabalho fixa, ele tem um salário fixo, que é aproximadamente 2 mil reais por mês, né? E o recenseador, ele não tem jornada de trabalho fixa, ele ganha por produção. Então, aproximadamente uma casa com 3 moradores, ele vai receber em torno de 7 reais. A entrevista é super rápida, são 5 minutos de entrevista, né? Se for um questionário, o IBGE trabalha com dois tipos de questionário, o maior e o menor. O maior é 15 minutos de entrevista, o menor é 5 minutos. Então, ele conseguindo fazer, encontrar as casas abertas, ele vai conseguir fazer um bom salário, né? Então, essas são as duas vagas que nós temos agora. E tem algum pré-requisito, estudo, ensino médio? Então, o pré-requisito para a vaga de recenseador é o nível fundamental, né? E para a vaga de supervisor é o nível médio, né? Idade mínima é 18 anos, idade máxima, não tem idade máxima. Só não pode ser a pessoa aposentada pelo serviço público. Não pode, porque não pode acumular, mas se é a pessoa aposentada, se tem um trabalho de meio período, né? Ou, às vezes, é uma pessoa que, enfim, ficou desempregada ou está procurando alguma outra coisa, pode vir fazer o processo coletivo, tem treinamento, né? Tem toda uma série de requisitos que a gente vai ver da pessoa, né? E ela vai poder, então, fazer a pesquisa com a gente. Tu mencionou antes que era para acontecer em 2020, né? Foi adiado por conta da pandemia. Acredito que nesse ano também abriu inscrições, as pessoas provavelmente se inscreveram. As pessoas que se inscreveram lá conseguem participar agora ou tem que se inscrever de novo? É, tem que se inscrever de novo, né? Quem se inscreveu naquele processo seletivo, né? Com aquela outra banca, o IBGE já está fazendo o ressarcimento daquela taxa de inscrição, né? Então, tem uma taxa de inscrição de R$57,00 para participar, né? A pessoa também pode requerer uma gratuidade, tem lá uma série de requisitos que ela pode preencher e requerer o processo seletivo gratuito, né? Mas, então, entra no site do IBGE e lá tem como solicitar o reembolso, né? Então, tem que fazer a inscrição novamente. É claro que, por conta de todo esse cronograma, nós tivemos uma baixa procura das pessoas no concurso. Então, posso dizer, de 400 vagas, nós não temos 400 inscritos. Então, por enquanto, não está nenhum por vaga. Quem se inscrever, fazendo uma boa prova, vai entrar. Então, é uma chance muito grande para quem busca um trabalho, né? Claro que aqui em Santa Catarina, até dados do IBGE, o desemprego está, ele é baixo, relativamente baixo. Então, isso, e também há período de festas, todo mundo na praia, todo mundo pensando, né? Natal, Ano Novo, então, acaba não percebendo, não observando, né? Sim, sim. As coisas. Agora, com a chegada dos impostos e taxas diversas, de começo do ano, o pessoal vai começar a se preocupar mais com isso, né? É verdade. Mas, então, ele tem uma estimativa de período, por exemplo, vai começar a previsão de agosto, né? Três meses, então, setembro, agosto, setembro, outubro, novembro. Agosto, setembro, outubro. Três meses. Agosto, setembro, outubro. Então, esse seria o período de trabalho, o princípio, ou ele já... O período de trabalho do recenseador. O supervisor vai ser dois meses a mais, porque ele vai começar, vai abrir a pesquisa e vai fechar a pesquisa, né? Mas seriam três meses para o recenseador. O recenseador, então, o IBGE divide a cidade em setores censitários, né? Um setor censitário tem aproximadamente 300 domicílios. Esse setor censitário é entregue para o recenseador. Ó, aqui é o teu setor, tu só pode trabalhar nele. Ele fechou aquele 300, fez um bom trabalho, recebe um outro setor e assim sucessivamente. Então, sete vezes 300, vamos colocar aí, 2100, mais ou menos, então, é isso que ele vai receber. Só que, se ele for bom, for rápido, for esperto para fazer a sua logística de coleta, ele termina um setor em 15 dias. Pega um outro, terminou 15 dias. Já foi, o salário dele já dobrou, né? Então, a gente conta com isso. E vocês têm o número de vagas ali, né? Para atingir nas inscrições. E vamos supor que vocês consigam, né? O número de pessoas para fazer essa pesquisa, só que acontece a desistência, assim, das pessoas. Existe a possibilidade de novas convocações depois do dia 21 de janeiro? O IBGE tem essa possibilidade, né? Mas daí seria um processo emergencial. Aí seria algo... Mas seria o plano B, né? Mas o IBGE conta que enfrente essas vagas agora para conseguir fazer a pesquisa. E como é que as pessoas podem fazer para se inscrever? Então, elas podem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas, que é o conhecimento.fgv.br. Ali tem o processo seletivo do IBGE. Ou no próprio site do IBGE. Vai lá no trabalho conosco. E lá vai aparecer o... E essa capacitação, tu disse que tem uma capacitação... Como é que funciona, quantos dias... Então, depois que a pessoa, então, passou no teste de recenseador, vai receber um treinamento de cinco dias, né? Então, vai receber uma ajuda de custo para fazer esse treinamento. Feito o treinamento, onde vai ser o que é... Mas vamos discutir o que é o endereço, o que é o morador, quais são os quesitos que ele vai perguntar, né? Então, tem todo um treinamento ali sobre o que o IBGE vai perguntar. E daí, tendo uma boa avaliação, ele consegue trabalhar no IBGE. Na parte de condomínios, acho que é importante a gente voltar nesse tópico, né? Se um síndico desejar, de repente, adiantar o processo, ou, de repente, se informar... A gente tem agência aqui em Criciúma, né? Sim, temos agência. Na rua Joaquim Nabuco, se eu não me engano. Isso mesmo. O síndico, ele pode se deslocar até a agência do IBGE? Ou, de repente, não? Ele aguarda o contato do IBGE? Ele pode até. Hoje em dia, não sei se precisa se deslocar, vai ter um transtorno, mas ele pode ligar para a gente, né? No 3433-3665, né? Pode se deslocar também, lá, sem problema algum. Ou, então, pode entrar em contato através de e-mail, também. A G Criciúma, né? Agência agcriciúma.ibge.gov.br. Ele pode entrar ali. Oh, eu sou o síndico do condomínio tal, gostaria de cadastrar, né? Então, a gente vai anotar os dados dele, assim. Nome, telefone e e-mail. Ter o contato mesmo e qual é o condomínio que ele é o síndico, né? Perfeito. Acho que é uma boa dica até para que gere até essa questão do síndico ficar mais tranquilo, né? Então, ele faz o contato, já alinha, o que tiver que alinhar, de repente já tem informação no futuro de qual vai ser o funcionário responsável, já passa para o zelador, para o zelador, fulano de tal, já emite uma nota, um e-mail lá no grupo. Acho que fica bem alinhado também, interessante. Sim, vai ter bastante segurança. E tu traria dicas, assim, de que forma, uma forma bem clara para a gente deixar bem claro para os nossos telespectadores, de que forma mesmo o síndico pode ajudar nessa ponte? Então, eu creio que a principal é ter o nosso contato, nós temos o contato dele para que nós possamos, ó, condomínio tal, nos próximos dias vai entrar em contato o recenseador fulano de tal, CPF tal, essa é a foto dele, está aqui, esse é o recenseador que vai no prédio de vocês, porque a não ser que seja um prédio muito grande com mais de 200 domicílios, dificilmente vai ter dois recenseadores, a não ser que ele desista no meio do processo, entre o outro. Mas então, ter o contato do IBGE e nós termos o contato dele, porque daí o supervisor do recenseador, olha, começou o censo, o recenseador, eu sou o recenseador tal, vou trabalhar aí, né? O síndico ali, onde eu recebi o recado do recenseador, posso falar com o IBGE direto, esse recenseador aqui é contratado de vocês? É, ou não é? O IBGE também vai disponibilizar um 0800, o IBGE também vai disponibilizar um site, ele pode ir lá e colocar o nome do recenseador para verificar. O IBGE também vai disponibilizar para a polícia militar da foto dessa pessoa, quem é essa pessoa também vai ter ali. Tudo isso nós vamos fazer. Então, estar ciente disso, né? E uma outra coisa para facilitar é, esses apartamentos aqui não tem ninguém morando, isso aí nos facilita um monte. E sensibilizar, se nos ajudar também, nos ajuda, sensibilizar algum morador que esteja reticente. Às vezes, vamos fazer uma reunião de condomínio, quer chamar um supervisor para ir lá do IBGE para conversar, por que não? Pode também, se tiver muita resistência, pode também. Podemos fazer isso, fazer uma videoconferência, daí que o síndico quiser, a gente conversa. Então, não existe a chance de ser um recenseador e depois aparecer outro lá, e se existir também é só entrar em contato, ligar para o 0800? Só entrar em contato, 0800, o telefone da agência também, 3433, 3665, né? Até porque o IBGE não passa somente no período do censo, passa antes e vai fazer, faz pesquisa antes, né? No caso, nós temos a pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD, a pesquisa importantíssima, a pesquisa que dá a flutuação do emprego e desemprego, a pesquisa que pergunta sobre saúde, educação, moradia, ela faz uma entrevista muito maior que o censo, né? Só que ela escolhe um setor, por exemplo, esses 300 domicílios, ela escolhe só 14. E nesses 14, ela faz 5 entrevistas a cada trimestre. A cada 3 meses o IBGE vai além. E aí ele pergunta, alguém nasceu? Alguém morreu? Alguém está trabalhando, agora ficou desempregado? Alguém está assim? Alguém está assado? Então, o IBGE também faz essa pesquisa. Claro que com esses síndicos a gente já tem até o contato, né? Mas às vezes, agora encerrou aquele ciclo, nós vamos para o outro setor. Agora a gente já vai ter o contato de síndico também. Perfeito. Essa pesquisa eu pude ter o contato de alguns entrevistados, que aí o pessoal não estava mais conseguindo contato naquela unidade. De repente a pessoa se mudou, esvazou o apartamento, desocupou. E também já passei em alguns condomínios. Mas realmente é... Tudo gira em torno da gente... A gente acho que ficou muito desconfiado com as coisas. Então, realmente há bastante... Até mesmo quando a gente recebe o contato com o síndico, ah, eu queria saber daquele morador. E aí a gente fica realmente com a lei de proteção de dados e com outros tipos de legislação que protege. Eu acho que fica... O síndico às vezes fica um pouco apreensivo. Mas acho que esses esclarecimentos de hoje, a gente passando isso nos grupos de síndico, passando esse link, esse vídeo, acho que vai ser bem esclarecedor para o pessoal realmente abrir um pouco a mente nesse sentido. Perfeito. E a gente fecha um bloco. Fechamos mais um primeiro bloco do programa Chame o Síndico. E a gente volta dentro de alguns minutos. Continuamos com a presença do Gustavo, né? Continuar esse assunto que é de extrema relevância, né? Por medidas de segurança, de dados, de informação. E agradeço, desde já, a tua entrevista, a nossa conversa. Você, Jonatas, aqui também. Tranquilo. E até breve. Programa Chame o Síndico. Começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma. Governo transparente. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não garante Sabendo do dado da população Os governantes vão fazer algo bom Não garante Mas não saber Garante que vai fazer uma coisa ruim Na verdade é falta de informação Então É importante que nós saibamos quem somos Quantos somos Um dado interessante Que enquanto em 2000 Nós tínhamos mais crianças De 0 a 3 anos Do que idosos acima de 65 Em 2000 Em Criciúma Em 2010 nós temos mais idosos De 65 do que crianças de 0 a 3 Inverteu 2022 agora Vai aumentar ainda Nós precisamos de contratar Na rede pública de saúde de geriatras Cuidar do idoso Porque a nossa população está envelhecendo O IBGE aponta isso Já apontou 10 anos atrás O governo teve 10 anos para criar Então foi apresentou Creches também são necessárias Super necessárias Falta Falta um monte de coisa Mas já conseguimos ver Que a população O perfil da população mudou Aquilo que era necessário Agora é um pouco menos E aquilo que a gente E aquilo que a gente nem imaginava Agora nós precisamos correr atrás Perfeito É um belo trabalho Acho que foi muito esclarecedor Nesse sentido E acho que até mobilizou Eu fiquei até mais Confesso mais mobilizado Com relação ao IBGE Confesso que em momentos A gente cria resistência Como uma responsabilidade De cuidar do condomínio Então eu acho que ficou bem Bem esclarecido Essas questões Eu acharia legal Tu falar de novo Como é que vai ser Essa forma de Os síndicos conseguirem Identificar esses pesquisadores Do IBGE Que eu acho que é um É muito importante até Para facilitar esse trabalho Né Dessa Enfim Essas informações Esses dados Poderia explicar de novo Para a gente fazer um Um breve apanhado Então Próximo ali da Da coleta Quando iniciar a coleta Melhor dizendo Então iniciou a coleta O que nós vamos orientar Para os supervisores E recenseadores Tendo o contato Do síndico Nós vamos mandar Um whatsapp Mandar um e-mail Ou ligar mesmo Olha Eu sou fulano de tal Eu sou supervisor Aqui está o recenseador Que é o fulano de tal Essa é a foto dele Esse é o documento De identidade dele CPF dele Ele é a pessoa Que vai começar A pesquisa Aí no seu condomínio Né Lembra Ele vai receber Um setor censitário Às vezes um setor Tem oito condomínios Tem dez Vinte condomínios Dependendo do tamanho Dos prédios Aqui na região central Mesmo vai ser assim Né Então vai entrar em contato Com eles Às vezes ele vai Vou a partir do dia tal Vou aí Então ele combina Com o síndico A partir do dia tal Vai aqui Agora consegui Consegui um tempinho Agora posso ir Conversar contigo Né Primeiro recenseado Pode ser até o síndico Né Pode conversar Para o síndico Ver como é que é A pesquisa Vai ver que são Cinco minutinhos Né Então o síndico Vai ter esse contato Do IBGE Se o IBGE Ainda não Conversou com ele Que às vezes A gente conseguiu Com uma administradora Né Ou então Às vezes a gente Até conhece Né A pessoa mora ali Do IBGE Mora naquele prédio Passou o contato Do síndico Olha Esse aqui é meu síndico Porque sabe Que o trabalho é sério Né Então Conversar com o IBGE Correr atrás do IBGE Falar com o IBGE Para a gente ter Essa conversa E aí A partir dali Nós vamos trocar As informações necessárias Para manter a segurança Primeiro de tudo O IBGE quer A segurança de todos Gustavo Obrigada pelas informações Eu que agradeço demais Pelo espaço É muito importante Né Jonathan Principalmente Que as pessoas Condomínios Síndicos Tenham acesso A essas informações Para medidas de segurança Evitar que terceiros Entrem De forma inadequada E que aconteçam Coisas Né Roubos e furtos E outras situações Piores que a gente Sabe que acontece Né E a gente vai Para mais um intervalo Do programa Chame o síndico E o nosso entrevistado Foi o Gustavo Pérez Cardor Zulemos Coordenador De área Do censo demográfico 2022 Obrigada Gustavo Obrigado a todos Programa Chame o síndico Cristiúma Acaba de anunciar O maior pacote De investimentos Da sua história São mais de 400 milhões De reais No plano De retomada Econômica Da cidade São sete programas Que colocam O município Mais transparente De Santa Catarina Entre um dos mais Bem planejados Do país É por tudo isso Que você Criciúmense Pode ter o orgulho De dizer Que o Brasil Que dá certo Começa aqui Em casa Prefeitura de Criciúma Governo transparente De Horizon De Horizon De Horizon De Horizon De lista De Horizon De Han De Horizon Deixon De Horizon De Horizon De北 De Amazon De sunrise De могу De empezar De David Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Programa Chame o Síndico Boa noite Letícia, boa noite Jonathan, tudo bem? E vamos iniciar então falando sobre equipamentos de auxílio de limpeza dos condomínios, para a gente ver o que vocês tem disponível, o que pode auxiliar nesse momento? Então, a gente trabalha aí com os equipamentos tanto para uso externo do condomínio, para facilitar a limpeza da zeladora, e também equipamentos para uso interno do condomínio. Aí vai desde, por exemplo, um cabo extensor para limpar a fachada do condomínio, tem alguns prédios, alguns condomínios, que ele tem algumas fachadas em vidro e que precisam de auxílio de equipamento para estar alcançando aí, para a zeladora não estar precisando usar a escada. Além de cabos, além de cabos, a gente também trabalha com equipamentos para encaixe do cabo, para facilitar, por exemplo, uma limpeza pesada, que tem tanto na parte externa do condomínio, tanto na parte interna também, seja para a parede ou para o chão. Bom, aí depois, isso falando em equipamento profissional, mas a gente também tem uns equipamentos mais para uso doméstico, que daí dá para ser usado em condomínios de pequeno porte até médio porte, e até para moradores, eles podem estar adquirindo. Vocês têm alguns EPIs também? Sim, a gente trabalha com alguns EPIs. Os mais utilizados, assim, com a maior demanda para condomínios, são aqueles sapatinhos que é... Tipo de borracha, assim, né? É, isso, que daí ele também é antiderrapante. Tem algumas zeladoras que têm preferência por cor, que daí tem o azulzinho, azul marinho, tem o branquinho, que é a maior demanda que a gente também tem, e tem o pretinho, que é o mais básico, que também tem algumas meninas que acabam preferindo. Mas é o EPI mais utilizado. Depois a gente trabalha com outros EPIs, mas seria mais para a área industrial mesmo, que seriam os protetores auriculares, e assim vai. Mas mais voltada para a área de condomínios mesmo seria o sapatinho. É, uma reclamação geral das zeladoras e zeladores é a luva, né? A luva também. Essa não é a descartável, né? Mas a gente tem muito problema no condomínio com relação a isso. É uma infinidade de marcas, né, Tati, e a necessidade de produtos que durem uma certa aplicação, né? Então, como a DigitSul trabalha nessa parte de orçamentos? Porque, assim, por exemplo, a zeladora demanda, e o zelador, um certo pedido para o síndico, o síndico vai passar para a DigitSul. Como a DigitSul, ela encara isso? Ah, vocês, vou botar tudo numa berlinda agora, né? Vocês vão no preço, ou de alguma forma, de repente, tu questiona qual o nível de produto ou da resistência que o síndico quer trabalhar. Ou não, a gente, ah, Jonas, esse é o nosso padrão, a gente coloca lá o melhor custo-benefício, o melhor preço e tal. Não, então, hoje a gente apronta a entrega, a gente trabalha com a luva flocada, que é aquela amarelinha. Digamos assim, que ela seria a mais em conta, falando agora em preço mesmo, seria a mais em conta, mas que vai depreciar mais rápido. Depois a gente trabalha com a luva de verniz, que geralmente ela é azulzinha, ela fica no nível intermediário. Mas a gente também trabalha com a luva nitrílica. Não a luva nitrílica para procedimento, aquela que se adere bem à mão, mas a luva nitrílica para te utilizar em... Como eu vou te dizer, para te utilizar com produtos químicos, que geralmente a azeladora, quando ela vai solicitar uma luva nitrílica, ela já tem o conhecimento da qualidade. Tanto que em questão de valor mesmo, ela é um pouquinho mais alta que as outras. Tanto que as outras, elas são mais demandadas mesmo para uso doméstico. Então, é a pessoa que vai lavar uma louça em casa, que vai fazer alguma limpeza e quer proteger a mão. Mas tem sim algumas zeladoras, que na hora de fazer a cotação dos produtos mensais, ela pede a luva e ela é bem específica. E até mesmo me chama a atenção na marca. Tem zeladoras que preferem determinada marca. Até mesmo pela questão de encaixe na mão, porque de marca para marca pode mudar. Ou a da aderência, uma marca tem uma coisinha a mais, enfim. Mas a gente trabalha com algumas opções sim. Legal. É, na verdade, as zeladoras, a gente na vida, a gente tem as nossas exigências em todas as áreas. E as zeladoras, elas são assim. Elas realmente têm umas que a lista de produtos delas vem toda detalhada. Marca. Marca. Exato. Então, às vezes, quando você vai ofertar uma outra marca, ou às vezes não tinha aquele, de repente você vai fechar o pedido, vai deixar pegar um produto em outro lugar. É complicado pela logística. Então, às vezes, não tinha aquele produto, a gente colocou um similar, elas realmente fazem cara feia. É um público bem específico. Mas é interessante essa questão. Eu já tive alguns problemas com fornecimento. Então, às vezes, não dá para a gente... Acho que o pessoal tem ficado um pouco seletivo. Não dá para a gente trabalhar tudo do mais barato, porque, às vezes, realmente, o pessoal reclama, o pessoal do condomínio reclama. O cheiro, parece que ela dura limpa, limpa e não aparece cheiro. Então, tem muitas essas características. Sim, a questão da qualidade dos produtos. Então, acho que a gente tem que, nessa questão, até o síndico também, tem que mudar um pouco o pensamento, porque há o orçamento mais barato, é bem perigoso o orçamento mais barato. Então, a gente tem que sempre dar uma lida ali no orçamento. Se você faz os três orçamentos, o síndico cumprir realmente o procedimento, os três orçamentos, então dá uma lida geral, ver o que está sendo orçado. Porque eu já peguei o orçamento de... Eu pedi saco de lixo de 100, no orçamento vim mais barato, vim, só que no pacote vem 50. Ah, sim. Mas, geralmente, vem descrito a quantidade. Isso, a quantidade. Mas, normalmente, sim, o síndico, aquele orgânico que não é... Eu digo, não é geral, mas o síndico que está na correria do trabalho, ele vai direto no valor, né? Vai no valor. Ele não vai ler e não tem a expertise de, de repente, isso aqui é uma malandragem do fornecedor. Então, a gente sempre orienta os próprios zeladores a pedir e depois conferir aquilo com a quantidade que tu quer, né? Para ficar justo para todo mundo, né? O que acontece, geralmente, comigo é, como tu falou, mencionou, do saco de lixo, ah, o cliente precisa de determinada quantidade de saco de lixo. Aí, a gente trabalha com até... Tem pacotes que a gente trabalha com 5 unidades, porque as pessoas que não querem tanto, assim, geralmente é mais pessoa física mesmo, que quer para determinada situação. Então, saco de lixo com 5 unidades, saco de lixo com 25, 50 e 100. Aí, chega uma determinada demanda que o cliente precisa de X unidades. Então, eu pego... Daí, eu não tenho mais no estoque hoje a pronta entrega. Então, eu pego do menorzinho e coloco, vou preenchendo até dar a quantidade. Mas eu sempre vou ali e aviso para o cliente, porque, geralmente, quando tem um pacote com maior quantidade, a tendência é o preço ser menor. Sim. Então, a partir do momento que eu troquei e coloquei para menos, ele vai mudar. Então, eu sempre já posiciono ali o meu cliente. Olha só, hoje eu não tenho a pronta entrega, né? Mas eu estou te mandando esse aqui, não sei o quê. Aí, às vezes, a gente dá uma melhoradinha ali no preço para tentar equivaler o valor do que ia dar com outra mercadoria, né? É com outro item ali. Perfeito. E, falando das questões de quantidade, preço, marca, orçamento, vocês têm algum canal que vocês disponibilizam para que vocês estejam entrando em contato com vocês, conferindo o que tem em estoque, o que podem encomendar? Temos, hoje a gente tem o nosso site, que ele é interligado ao nosso sistema. Então, tudo, inclusive, tem a foto, tem o código do produto e tem o preço. E aí também tem, não, o estoque eu acho que ele não tem, mas é a única informação que ele não traz. Mas o que ele tem lá no nosso site, que é jitsu.com.br? Então, o cliente vai lá, digita, ele consegue separar por segmento. Por exemplo, o Jonathan, ele quer, ah, eu quero ver o que eles trabalham com a parte de limpeza. Então, ele vai certinho lá no segmento que ele quer. Porque, como vocês sabem, a gente também trabalha com empresas. Então, empresas querem ver a parte de informática, toner, coisas assim. Então, vai direto ao segmento que ele busca. No caso de síndicos ou até mesmo da zeladora, se ela quer conferir alguma coisa, ela vai lá na abinha, que tem material de limpeza, ela vai clicar lá. Ela consegue tanto listar ele em forma de Excel para parecer, digamos assim, menos poluído, né? Que vai ser só a escrita. Ela consegue trazer, então, o escrito ali dele e o valor. Ele traz marca, quantidade e tudo. E depois tem outro modelo que a gente consegue baixar, que é o modelo catálogo. Que daí ele já baixa em PDF mesmo, com o código, a foto ali ilustrando o código e o valorzinho. O que acontece muito, a gente recebe uma maior demanda, mas isso é mais voltado para a área empresarial mesmo. É o cliente, ele vai lá, ele lista certinho o que ele quer. Ele coloca o código e ele coloca a palavra, tipo alguma coisa, tipo não escreve tudo. E já coloca a quantidade que ele quer e já coloca no Excel e já calcula tudo. E manda para algum vendedor, porque ali já tem os canais, né? Para te fazer contato com compras ou com o setor de vendas. Então, a gente recebe ali, muitas vezes o cliente já tem até cadastro. E a gente vai ali só confirmar mesmo o cliente, o que acaba facilitando. Tanto para o cliente, como para o vendedor lá na hora de vender. Mas, por exemplo, eu fiquei na dúvida. Tem muita gente que ainda não conhece algumas marcas, que a gente trabalha com diversas marcas, né? Ah, eu quero uma marca mais inferior, eu preciso de preço. Então, a gente vai lá e mostra para ele qual é a marca com menor custo-benefício. Ou, ah, eu quero uma marca, assim, menor preço, mas com uma qualidade intermediária. Então, a gente vai lá e mostra para ele. Ah, eu quero uma marca boa e quero saber as fragrâncias que tu trabalha. Então, a gente vai lá, a gente abre o sistema, printa e manda para o cliente. Assim, a gente vai dialogando. Então, essas seriam as nossas formas de... O site é a forma mais direta de tu ver todo o nosso estoque. Depois, a gente trabalha com o Instagram também. O Instagram, como eu mencionei no programa passado, a gente passou por um probleminha. A gente está com uma nova conta, que é a Jitsu Oficial, tudo junto. E, então, a gente está trazendo explicações. Claro que é mais voltado para a área de informática, né? Porque foi a Jitsu e a pioneira, né? De informática aqui na região. Então, eles ainda estão com um foco maior para a informática. Mas a gente trabalha com diversos segmentos aí. Mas, vamos supor, se o síndico é um pouco mais leito, com uma certa dificuldade de dar acesso no site, vocês disponibilizam algum número de WhatsApp e enviam esse catálogo? Sim. Fazendo esse contato, digamos que, mais facilizado? Sim, sim. O que acontece muitas vezes é o síndico, quando acontece uma situação assim como tu me trouxe, é o síndico ir até na loja e nos solicitar isso. Ah, vocês têm algum catálogo que eu possa estar visualizando? Aí eu vou ali, pego, salvo o contato do síndico e já envio o nosso material de nosso catálogo. Como ele quer limpeza, eu mando diretamente limpeza. Mas outras situações que o cliente chega na loja, ah, o que vocês trabalham? Aí eu vou lá e envio o nosso material de apresentação, que ele é mais detalhado e traz um pouquinho de tudo, de todos os segmentos que a gente trabalha na loja. Mas nessa situação específica, eu vou ali e envio o catálogo para ele. E assim a gente vai dialogando pelo WhatsApp. Perfeito, acho que ficou bem clara essa questão também. Otácia, essa questão da pandemia, tem sentido lá nas compras, nas solicitações, que tem aumentado alguma procura específica já? Ah, o pessoal tem procurado itens de higiene pessoal, máscara, álcool. Como é que está essa questão? Tem, eu tenho aumentado desde quando começou a pandemia ali em 2020. Até a gente ficou sem o abastecimento no início, foi do álcool em gel. Claro, pela questão de demanda, ninguém estava preparado para a pandemia. Mas o item que a gente observou, que aumentou bastante, que antes a gente não recebia nas cotações, é álcool em gel para colocar na exposição ali do hall de entrada, né? Tem gente que coloca também no elevador. E também o álcool líquido para a zeladora estar higienizando os ambientes de área comum dos moradores. Esse foi o item que aumentou bastante, né? Fora os reservatórios para colocar na disposição dos dispensers, também tem alguns modelos de totem, né? Aquele que só aperta com o pé e ele já sai. Então, o mercado foi se moldando pela necessidade da nossa realidade, né? Então, os moradores, o próprio condomínio também foi se atualizando quanto a isso. E esse foi o item, assim, de divisor de água mesmo que eu vi, que teve uma maior demanda e procura. E foi em todos os condomínios. O álcool líquido, ele é mais procurado pelo álcool em gel. Até pela questão ali de praticidade, sabe? Até tu passa na mão e ele vai secando, o álcool líquido é mais cômodo para os moradores. Então, o álcool líquido sai bem mais com o álcool em gel. Agora que está voltando a questão do álcool em gel, pela questão de colocar no dispenser ou no totem. Até pela questão, como tu mencionou, da demanda, né? Então, eles estão dando uma maior atenção para isso. Principalmente, se você precisa, né? Então, o síndico profissional sabe que... Devem manter, né? Na verdade, a gente percebe na cidade um aumento dos índices nacionais, né? Não só na cidade, em toda a região. Mas é algo que eu acho que não deve sair da cultura, né? Então, eu acho que os síndicos devem manter disponível isso. Claro que lá na pandemia, dois anos atrás, foi algo desesperador, né? Foi fora da... Como você falou, ninguém estava preparado. E aí foi aquele corre-corre, faltou, e o preço foi lá, as alturas e tal. Mas acho que agora é só a questão de manter a disponibilidade dentro dos condomínios. É importante não deixar isso cair, né? Até para não gerar toda essa confusão que foi há dois anos atrás, né? Nossa, é verdade. É para manter, né? É. O problema é que a gente vê que acabam, ah, os casos estabelecem, né? Acabam relaxando, mas é uma coisa que tem que manter, né? Principalmente o álcool em gelo e o uso de máscara, né? Também evitar, para ver o tipo de número de pessoas dentro de elevadores, né? E a gente percebe que, às vezes, a pessoa não tem pressa, já se enfia o 10 ali. Exatamente, tem muito, né? Exato, as medidas, elas devem continuar, né? Não precisa, não existe ainda a necessidade de toda uma restrição, mas ela deve continuar, né? As medidas devem ser contínuas, né? Acho que deveria ficar para a vida, né? Para a nossa vida. Então, Tati, para a gente encerrar, fala de novo para a gente os leitos de contato, para as pessoas poderem estar solicitando, tem produtos de interesse do condomínio? Então, se tu digitar lá, jitsu.com.br, já vai cair direto no nosso site. E ali já vai ter o nosso telefone fixo, que é o 3461-7777. E também já vai ter o contato ali, que esse mesmo número, ele também, o fixo, ele dá para fazer contato via WhatsApp. Então, tu já vai cair lá na nossa plataforma, já vai ser atendido diretamente por um dos nossos consultores de venda da Jitsu, que poderá ser eu. E também tem o Instagram, né? Que é Jitsu Oficial Tudo Junto, que a gente está começando do zero lá os nossos seguidores. Tati, muito obrigada pela presença e pelo programa Chame o Síndico dessa noite termina por aqui. Agradeço a presença da Tati, do Jonathan, da parceria dessa noite, dos nossos telespectadores. E lembrando que o programa tem um oferecimento da essencial administradora condominal, unicíndicos e digitador. Uma boa noite a todos. Boa noite. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominal. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unicíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo. E segurança para seu condomínio. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate perícia e avaliações de engenharia. E segurança para si Obrigado.